Hoje, sábado, dia 13 de julho, acontece a lua crescente no grau 22 de Libra. Eba! Em cima do grau exato do meu ascendente. Vamos ver o que vai crescer aqui para mim, depois eu conto para vocês. Essa duração, essa vigência da fase da lua crescente vai do dia 13, hoje, quando ela entrou no grau exato. E permanece até 21 de julho, quando dá a vez a lua cheia. Eu sempre constatei pela dança que eu pratico há anos, há décadas, que é a dança de uma pessoa, de um indivíduo. A dança a dois, né? É a dança que eu pratico. Quando se dança com alguém, não solto sozinho em discoteca. Aí é outra coisa, mas a tal da dança a dois, que é uma metáfora para a vida. Vamos lá. Muita coisa eu aprendi na vida pela dança. Uma delas vai aí. A dança só evolui, muda de nível, desenvolve, se tivermos um par. Um par para fazer ensaio e fazer todo esse percurso de evolução. Com pares avulsos ou de par em par, o pior, sozinho, não se evolui. Na dança e creio que nem na vida. Essa constatação se aplica com uma luva, a lua crescente no signo de Libra. Acontecerá, acontecendo hoje. Vai desenvolver, evoluir e culminar com frutos plenos, com uma colheita plena na lua cheia do dia 21 de julho. O que crescer em parceria, cumplicidade, colaboração, soma de esforços, contrapartida. E também, o que vai culminar na lua cheia e permitir entregar uma colheita farta, plena, é o que crescer em gestos e atos de bom gosto, equilíbrio, busca de harmonia, trato diplomático, julgamento neutro, sem puxar a sardinha para nenhum dos lados. O tal fiel da balança, o ponto do meio. Bora experimentar essa tática para ver o que a gente colhe? Para ver no que isso dá? Depois me conta aí se deu certo para você. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Eu espero estar traduzindo para vocês da maneira mais positiva, fiel possível, esses movimentos que o céu faz a cada dia e modifica o humor de cada dia, de uma maneira que vocês possam não só se guiar por essas dicas que eu passo para vocês, o que é melhor se fazer a cada dia, mas principalmente que vocês possam se fiar pelas condutas que esses ciclos planetários inspiram. Então, se a gente fizer a conduta, se alinhar de uma maneira correta, se fizer uma conduta bacana que dê vazão a esses ciclos planetários, estejam ajustados com esse ciclo planetário, não só a gente aproveita eles bem, como fica comprovado que tudo tem jeito quando a conduta é correta, é boa. Fico por aqui, gente. Até a próxima semana.